Bom, boa tarde, o Labijor hoje está recebendo o promotor de justiça, Pedro Camargo Elias, responsável aí por uma série de processos no que consta sobre torcidas organizadas e violência no futebol. Doutor Pedro, muito obrigado por receber a nossa reportagem. Então vamos iniciar a nossa conversa aqui já com uma pergunta bem direta. Quais são os principais motivos da violência nas torcidas, no seu entendimento? Na verdade, o que a gente observa normalmente nessa violência entre torcedores de times rivais em jogos de futebol é que quando há a junção deles em torcidas organizadas, mesmo que formalmente eles não participem dessas torcidas organizadas, mas quando eles se juntam e encontram adversários sem nenhum motivo aparente, ou porque perderam o jogo, ou porque ganharam o jogo, ou mesmo sem que tenha havido um vencedor, ou mesmo sem que tenha havido um jogo entre eles, mas basta que eles sejam identificados como, por exemplo, corintianos e palmeirenses, que quando eles se encontram, há a exercivação dos ânimos e eles acabam, e acaba havendo violência. Você acha que tem um fato de quando as pessoas se juntam em grupo? Se juntam em grupo por causa do futebol. Infelizmente, o futebol que eu pelo menos acho um ótimo, um divertimento, toda a nação um esporte que une o Brasil, que é o esporte nacional, agora vem a Copa do Mundo, e todo mundo vai se reunir para assistir os jogos, como foi na última Copa, inclusive aqui no Brasil. Então, na verdade, é um entretenimento, faz parte da nossa cultura, está enraizado na nossa cultura. Só que, infelizmente, quando envolvem torcida de times de futebol rivais, eles só por serem rivais entram em confronto. Maravilha. Como é que a gente consegue diferenciar esses grupos violentos de torcedores organizados dos torcedores comuns? Então, infelizmente, não que todos os torcedores, membros de torcidas organizadas, essas mais famosas, que tem aqui em São Paulo, não que todos façam parte, tenham interesse na violência, mas uma pequena parte deles que, infelizmente, quando encontra os adversários, tem atitudes violentas, quer seja sob efeito de álcool, drogas, ou mesmo sem efeito nenhum, simplesmente por encontrar adversários, então, infelizmente, quando eles estão em grupo, e infelizmente, quando eles estão com a roupa dessas torcidas organizadas, eles acabam havendo esse enfrentamento de torcedores. Ótimo. Como que a gente consegue traçar o perfil dessas torcidas violentas? Tem algum estereótipo mais preciso? Via de regra, assim, como são as pessoas, normalmente é do sexo masculino, são homens, jovens ali, a maioria tem menos de 30 anos, e a gente verifica, assim, não vou dizer na totalidade, uma paixão muito grande pelo clube, pelo time, pela própria torcida organizada, além de eles torcerem por um time de futebol, seja por entes palmeiras, São Paulo, eles também torcem pela torcida deles, então, muitas vezes, eles entram em confronto com pessoas que torcem pelo mesmo time, mas são de torcida diversa, então, além de eles exaltarem o próprio time de futebol, eles também exaltam essa torcida organizada, e a maioria, quase absoluta, dos casos de violência, envolve brigas entre torcidas organizadas. Vai ficar mais fácil da gente identificar... Sim. Muitos, às vezes, não são, como eu disse já, não são formalmente ligados às torcidas organizadas, mas ele vai junto com elas, ele tem uma camisa dessa torcida, acaba se infiltrando, se sente mais corajoso ali, estando amparado por outras pessoas, e acaba entrando em conflito com outros torcedores. E como se dá a associação delas com grupos do clube organizado? Então, nós temos essa informação de que muitas torcidas, evidentemente que há muitas investigações, e aqui a gente não trabalha com o crime organizado por si só, mas com a violência das torcidas. Mas há informações de que sim, já foi infiltrado, como em quase todos os ramos da sociedade, há essa infiltração do crime organizado nas torcidas. Então, a torcida, de repente, tem um papel importante em alguns bairros aqui da capital, essas torcidas. Então, o crime organizado regional ali tem, com certeza, uma relação íntima com essas torcidas, que, havendo desentendimentos, como já ocorreu no ano passado, no ano retrasado, acaba acontecendo até mortes entre os torcedores.